Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês só de sonhos, coisas que aconteceram em sonhos, né? Tudo relacionado a sonhos, sonhos assim tão misteriosos, né? Bom pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, já vou pedindo pra deixarem o like neste vídeo, se gostam do canal, se curtem os relatos, então já deixa o seu like E também não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br, combinado? Então beleza, vamos ao primeiro relato desta coletânea temática de hoje sobre sonhos E é este daqui, é uma moça que nos conta, meu tio morreu de mal comigo Hum, vamos ver, lembrando que todos os nomes da coletânea que estão aqui já estão trocados, tá? Bom, pensei muito se postaria ou não, mas como já me sinto familiarizada devido ao tempo que estou aqui, eu vou contar Eu me chamo Fulana, esse é um dos relatos de situações que eu vivi Eu tenho um tio, sim, tenho, porque não lido com a morte dele até hoje Sempre fomos muito apegados a ele Meu irmão e eu éramos os sobrinhos preferidos, digamos assim Eu era sobrinha que se ligasse para ele de madrugada para me buscar em algum lugar, ele montava na moto e ia Enfim, sempre fomos muito amigos Mas pela pouca diferença de idade e grude, sempre brigávamos, como irmãos brigam E na última briga, fiquei uma semana sem falar com ele Me lembro que no último dia de vida dele, eu cheguei no portão da minha avó e ele estava no quintal Senti uma vontade enorme de falar com ele e ficar de bem, sabe? Mas pensei, depois eu volto E o depois nunca chegou Na madrugada daquele dia, ele sofreu um acidente e faleceu na hora Ele estava num quiosque com amigos, não tinha bebido nada alcoólico Porém, a garupa, quem estava na garupa dele, da moto, estava bêbado E acabou desequilibrando a moto No desequilíbrio, a garupa, a pessoa que estava na garupa, né? O garupa Pulou e ele perdeu o controle Bateu o rosto num ferro de uma placa de trânsito E ele morreu na hora Pois bem E acabou que ele morreu de mal comigo E aquilo me consumia todos os dias Eu não conseguia ficar no velório Quando eu tentava entrar, eu desabava chorar E passei dias tendo que dormir na casa de uma amiga Porque era o jeito que me distraía Pois tudo em casa me fazia lembrar dele Até que voltei pra casa E numa das noites, eu sonhei com ele Ele estava todo de branco e barbudo Como ele gostava de ser Ele tocou a campainha da casa do meu avô Avô paterno Ele é tio materno, tá? Aí eu olhei e disse Fulano, o que você está fazendo aqui? Entra, eu estou almoçando Você quer comer? Ele entrou Sentou no sofá e me respondeu Eu só vim te dizer Pra esquecer a nossa briga E que eu amo você Onde eu estou Eu não como mais Fique em paz Não esquece que eu te amo Eu não posso demorar Depois daquilo Eu acordei com uma paz imensa Mas até hoje 16 anos depois Não lido com a morte dele Eu não falo dele Eu não gosto de conversar Sobre nada que me lembra ele Hoje estou contando Porque com o tempo A gente entende um pouco mais das coisas Até então Durante um mês Nós não sabíamos como havia sido o acidente Porque existia uma burocracia enorme Pra conseguir as câmeras Do ponto em que ele faleceu Um dia meu irmão Passou muito mal na escola Com dores fortes de cabeça Me ligaram porque era eu Quem ajudava a olhar ele Pedindo pra ir buscá-lo Assim eu fiz Dei um remédio E mandei ele deitar Pra melhorar Ele dormiu a tarde toda Ferrado no sono Quando acordou Nos chamou Meu pai, minha mãe e eu Nos chamou no quarto E disse que precisava contar O que tinha acontecido Com o nosso tio E aí ele começou a contar Do acidente Detalhe por detalhe De coisas que ninguém sabia ainda Ele disse que meu tio O chamou e disse João, vem cá Eu vou te mostrar como foi Depois você conta pra eles Pra nossa total surpresa Conseguimos as gravações E o acidente E o acidente tinha sido Exatamente como Meu irmão contou Nos mínimos detalhes Na época Meu irmão tinha Oito ou nove anos Até hoje A gente sente Como se ele ainda Olhasse por nós Mas temos sérios problemas Pra falar sobre ele Ninguém nunca se conformou Pois ele morreu No alto De seus vinte e poucos anos Minha mãe Inclusive Tentou contato com ele Em centros espíritas Porém Infelizmente Ela não estava Preparada pra isso E a atitude dela Gerou consequências Espirituais Familiares Que num outro relato Eu conto pra vocês Eu tenho plena certeza De que ele De alguma maneira Foi autorizado A aparecer em meu sonho Pra que eu não Me consumisse em culpa Pois seria exatamente Isso que eu faria Quanto ao meu irmão Nós sempre tivemos Um sexto sentido aguçado Sensações estranhas Sempre fomos muito espirituais Aliás Tem um outro relato De uma situação Que passei com ele Mas esse fica Pra próxima Nossa É muito interessante Deixa eu só ver Eu estou escutando Uma musiquinha Achei que fosse aqui Mas acho que no celular Das crianças Muito interessante Esse lance Eu acredito Como ele veio No primeiro sonho Que você teve Pra dizer que está tudo bem Ele disse que não come mais Ele estava lá Todo de branco Do jeito que ele gosta De estar Com a barba Ele está bem Então Eu imagino Quer dizer Nem imagino O quão difícil é Ainda mais Quando assim Acidente É muito novo É horrível É horrível Mas Pra ele Seguir bem Do lado de lá A galera Tem que estar bem Do lado de cá Entendeu E de certa forma Às vezes a gente Acaba prendendo Eles lá Pensando muito A respeito Lamentando muito A respeito É isso que eu já ouvi E quem estiver Escutando aí Que entende mais Pode deixar aqui Nos comentários A respeito disso Mas Foi muito legal Ele ter vindo Pra falar Pra tirar esse peso Da culpa É uma briga Boba Tá tudo bem O amor Transcende tudo isso Não precisa ficar Com esse remorso Ele veio Pra falar isso E veio mostrar Como foi Também pro irmão Enfim Tá tudo bem Com ele E Eu acho que É preciso seguir É difícil Deve ser horrível Mas Mas pro bem De todos Vamos dizer assim Inclusive dele Mas continuando aqui Mais um relato Sobre sonhos Nesse caso Olha Ele veio em sonho E isso acontece muito Eu acredito A gente ter recado É Dos espíritos Do pessoal que se foi Ou outras coisas Né Mas mostrar Alguma coisa Revelação Tudo em sonho Né Acontece muito Vamos lá Próximo relato Minha filha Médium É uma moça Que nos conta Tudo bem Ana Me chamo Fulana Moro no Rio Grande do Sul A Amora Tem 13 anos E muitos Acontecimentos Sobrenaturais Em sua vida Somos do candomblé Pois foi Graças a essa religião E ao pai de santo Que salvou a Amora De espíritos Zombeteiros Mandando através De Mandados Através de magia negra Pela madrasta Do meu marido Pra minha Sogra E aí pegou Na Amora E quase a matou Gente do céu Mas isso fica Com o próximo relato Bom Ana Não sou muito boa Com datas Mas foi Aproximadamente No meio de fevereiro A Amora Estava brincando Com o seu irmão Mais velho Quando Em uma de suas brincadeiras Ela saiu correndo Atrás dele Lá pra fora de casa Já era fim de tarde E tem uma casa Na minha rua Que está pra alugar E tá vazia Na frente dela Ela tem dois pés De árvores Pequenas Quando de repente A Amora Se vira E vê uma menininha Linda De vestido branco Descalça Brincando na calçada Daquela casa Entre as árvores A Amora Ficou ali parada Olhando pra aquela menina E falou pro irmão Olha fulano Aquela menininha ali Ele assustado Disse que não estava Vendo nenhuma menina Ana A Amora Não tem medo Dessas coisas Pois já viu Muito disso Então deixou pra lá E continuou brincando Caiu a noite Chamei eles Pra dentro de casa E na manhã seguinte Minha outra filha De nove anos Me relatou Que na madrugada Ela acordou Pra ir ao banheiro E viu que tinha Uma menininha De branco Correndo Da cozinha Pro quarto Ela disse Que ficou com muito medo E se embrulhou Dos pés A cabeça E logo depois Veio a Amora E me disse Que teve um sonho Com aquela menininha Que ela tinha visto Na frente da casa Da nossa rua Falou que ela Chamou a Amora Pra brincar E a Amora E a Amora conta Que quando se olhou Estava linda Tinha um penteado Lindo E seus cabelos Quando se olhou É isso? Quando se olhou o que? No sonho? No espelho? Ela tinha um penteado lindo Seus cabelos Nos cabelos E ela estava Em um vestidinho branco Também Igual ao da menininha Ana Eu moro do lado De um campo Com uma área De mata Minha casa É a última Da rua E a menina Pegou na mão dela E foram brincar Nesse campo A Amora A acha Que foi um sonho Já eu acredito Que ela fez Uma projeção astral E você Ana O que acha? Então Eu a chamei E fui conversar Com ela Pra tentar entender Quem era Essa menina Ou o que era Aquela menina Eu imaginei Ser um erê Nome dado A uma entidade Criança Eu então Disse a ela Eu então Disse a ela O seguinte Se você vir A sonhar Com essa menina De novo Pergunte Quem é ela E se É do bem Ou do mal Na noite Seguinte Ela sonhou Digamos assim Novamente Com aquela menina A Amora Conta Que esse sonho Que neste sonho Ela estava Dormindo E acordou Levantou E foi Sentido A cozinha Isso no sonho E a menininha Estava sentada A mesa Na cadeira Balançando As perninhas Olhou pra ela E disse que Estava Estava esperando Por ela A Amora Então lembrou Do que eu disse O que eu pedi Pra ela perguntar Eu não sei como Mas ela lembrou Então ela fez A pergunta Quem é você Qual o seu nome Você é do bem Ou do mal A menininha Então respondeu O seguinte Vocês já sabem Quem eu sou Eu sou do bem Mas também Sei ser do mal Com quem merece A Amora Então vai ver Que é mesmo E sim Talvez Ela tenha Essas saídas Aí No astral Pra brincar Tenha Tenha saído Em sonho Como a gente fala Pra brincar Sei lá Pode ser Deixe nos comentários Também Próximo relato O dia Em que sonhei E fui Pra sete além É isso? É um moço Tem vários relatos Assim também De galera Que acredita Que foi pra outra Dimensão Ou pra sete além Ou pra algum lugar Aí Através de sonho Muito interessante Também Vamos lá Oi Ana E pessoal do canal Bem Essa história É bem simples Mas pra mim Foi muito marcante E até hoje A sensação Que tive Eu não quero Ter mais Nenhuma vez Na minha vida Tudo começou Quando eu fiquei Muito vidrado Sobre assuntos De sete além E ficava Freneticamente Pesquisando Sobre isso E convicto De que eu queria Ir pra lá Pra conhecer Afinal Eu sou muito curioso Sobre o lado Oculto E secreto Das coisas E seres E tudo mais Comecei a ver vídeos A ler Sobre o assunto E até entrei Em fóruns De experiências E com tese De como Ir pra sete além No final No final No final dessa pesquisa Toda Ouvi relatos De pessoas Que já foram Pra lá Em modo De sonho E que Era o jeito Mais seguro De ir Comecei Então Antes dos meus sonhos A mentalizar Sete além E desejar Ir para lá Não consegui Mas em um dia Que não tinha Ninguém em casa Eu acabei Dormindo no meu quarto Com a tv ligada Pois já era costume Dormir sempre Com algo Passando na tv Isso me ajudava A dormir mais rápido E pasmem Eu creio Fielmente Que eu consegui Chegar em sete além Eu acordei No meu quarto Mesmo Só que parecia Mais velho O quarto Acho que era Mais velho Meio sujo Mas não de sujeira Sabe Sim Aquele aspecto De coisa velha Mesmo Como se ninguém Tivesse limpado Há anos Aquilo Ao olhar Pela janela Que por sinal Ficava Bem em cima Da cama Que ficava Encostada A parede Do quarto Tinha a mesma Visão do meu quarto Normal Era um terreno Abandonado Com uma construção Que era uma boate Só que abandonada E queimada Assim Até aí Era igualzinho O do meu mundo Só que a diferença Era a sujeira A velhice Das coisas Sabe E seu céu Que era amarelo Com nuvens Acinzentadas Eu acabei sabendo Eu acabei sabendo Na hora Onde estava Eu abri a porta Do quarto Logo à direita Tinha a escada Que descia Para a sala E dava acesso A cozinha E banheiro Mais o quintal E a garagem Já do lado esquerdo Tem um corredor Com as portas Para mais dois quartos E um banheiro O corredor Parecia estar mais escuro Do que o de costume Acreditei Que foi por causa Do céu amarelo Ao descer as escadas Eu olhei Para a entrada Da cozinha E vi uma mesa Com bastante comida Podre E uma pessoa Igual ao meu pai Virado de costas Comendo um frango Que tinha até verme A aparência dele Era de uma pessoa Normal Só que ele tinha A pele Meio pálida Eu acabei Chamando pelo meu pai Mas ele não virou Para mim Então eu me aproximei Um pouco E chamei Por ele novamente Com a minha aproximação Ele acabou virando E mostrando O rosto inteiro Era igual Ao do meu pai Só que ele tinha Os olhos Totalmente Brancos Na hora Eu senti Um medo Que eu nunca Senti antes Porque afinal Eu sempre gostei De terror Nunca fiquei Com medo De nada Mas aquilo Mexeu muito Comigo Eu saí Correndo E aquela coisa Veio correndo Atrás de mim Cheguei no quarto Tranquei a porta E fiquei na cama Até que do nada Eu apareci No meu quarto Normal Estava passando A TV Estava ligada Onde tinha parado Mesmo Quando eu estava Naquele mundo Peraí Estava passando Eu acho que a TV Estava ligada Onde parou Quando eu estava Naquele mundo Há um Segundo atrás Bom Quando eu saí No corredor Eu senti algo estranho Acredito que seja A presença Daquela criatura Mas aquilo Não podia Ah tá Peraí Eu acho que entendi Então Ele foi E voltou Para a cama Aí de repente Ele já estava No nosso mundo Mesmo Tipo Ele acordou Aqui Aí ele Levantou Começou a olhar A TV Estava normal Ligada Como ele Como estava Antes dele dormir E Ele saiu No corredor Para olhar Ele sentiu A presença De algo estranho Mas não via nada Então talvez Seja aquele outro Pai de outra Dimensão Que estava lá Mas ele não podia Ver nem tocar Mas ele sentia Aquela presença Ali Bom Até hoje Eu tenho medo De voltar para lá E tento Não brincar mais Com os relatos E com Com o que as pessoas Falam Porque não sabemos As intenções Dos seres Daquele mundo Mas que eu tenho Curiosidade De saber Tudo sobre Essa dimensão Diferente Eu tenho Essa história Aconteceu Alguns meses Atrás Mas só agora Eu pude contar Sobre isso Adoro os relatos E parabéns Pelo incrível trabalho Beijos e abraços A todos Beijo para você Obrigada Primeiro eu penso Assim Ele estava Vidrado nisso Então era uma coisa Que estava Recorrente ali Na mente dele E ele Por várias noites Ele desejou Lembra o lance Da realidade Desejada Que você Ele mentalizava Estar lá Ele estava Querendo muito Será que o que Aconteceu com ele Não foi uma Realidade desejada No caso Ele desejou Ir para a sete além E ele já tinha Lido muito a respeito Então ele sabia Como era a sete além Como é Ou sei lá Enfim Como pintam Sete além Então ele já tinha Tudo na mente E ele falou Quero ir para lá E aí isso foi A tal da realidade Desejada Foi algo criado Na mente dele Sim Como as pessoas Falam das realidades Desejadas As que já foram Sentem gosto Sentem toque Vento Cheiro Tudo lá No caso dele Ele não estava Com a intenção De criar Uma Uma realidade Desejada Porque senão Criaria Ir para um mundo Maravilhoso Cheiroso Lindo Gostoso Comer comida gostosa E ele acabou E ele acabou Criando Só que sete além Que não é lá Mundo agradável Parece E ele viu tudo Sentiu o medo A pessoa correndo atrás Sei lá Será que não foi isso? Esse lance de dormir Também com a TV Ligada Isso já aconteceu Comigo algumas vezes De você começar A ser levado No seu sonho Por aquilo Que você está Ouvindo ali Na TV Se você vai ouvir Uma cachoeira De repente Você sonha Que você está Numa cachoeira Mas porque você está Ouvindo ali Ou uma história Já aconteceu comigo Só estou tentando Achar uma explicação De repente Para esse caso dele Ou não Ou de tanto desejar Ele realmente foi Como Outros relatos Que a gente vê por aí Onde a pessoa Não está desejando Tanto assim Ir Mas mesmo assim Sonha Um sonho Muito real Com algo Que é parecido Com as descrições De sete além E aí O que você acha Deixe nas opiniões E já aconteceu Com você Escreve pra gente Continuando Mais um relato Aqui ó Sobre sonhos Minha gata Salvou minha vida Olha lá É uma moça Que nos conta Olá Ana E assombrados Conheço o canal Há pouco tempo Mas já me apaixonei Me chamo fulana E aqui vou chamar Minha gata De felina Felina É uma gata Resgatada Eu não tinha A menor intenção De ter algum pet Eu amo animais Mas geralmente Não fico muito tempo Em casa Mas quando esbarrei Com a felina Eu senti Que deveria adotá-la Alguns anos depois Após um jantar Aqui em casa Uma amiga Que é sensitiva Disse que a felina E eu Já passamos Por muitas vidas Juntas Felina É muito carinhosa Mas antissocial Quando se trata De outros seres humanos É uma gata Calada Raramente Mia E quando Mia É geralmente Um miado Curto e baixo Guardem bem Esse detalhe Certa noite Eu estava Tendo um sonho No qual eu estava Visitando uma escola Que frequentei Quando criança Sonho De novo Olha lá Eu estava Na hora do intervalo E havia um show De mágica O qual consistia Em fazer as crianças Desaparecerem Mandando-as Para outra dimensão Olha só o sonho O show de mágica Para que o truque Funcionasse Era preciso Colocar a criança Num tipo de tenda E vedar Essa tenda Completamente No truque Que estava sendo Realizado Naquele momento A porta da tenda Havia caído E para ajudar Eu fui Recolocar a tal porta Para que o truque Desse certo No instante Em que coloquei A porta Foi como se Eu tivesse Acionado Um tipo de portal E a tenda Foi sugada O portal Estava fechando Quando me senti Sendo sugada Para dentro Dele também A sensação Era como se Um imã gigante Me prendesse Eu sentia O meu corpo Sendo esmagado Comprimido Cada vez Mais forte Com uma força Me puxando Para o outro Lado do portal Mas havia Uma parede Que me impedia De atravessar E meu corpo Cada vez mais Próximo De ser esmagado Eu não conseguia Eu não conseguia Me mover Eu tentei gritar Por socorro Dizer que estava Doendo muito E nesse instante A minha boca Se encheu De uma corrente De ar Intensa E poeira E eu já não conseguia Mais respirar Nesse instante Eu acordo Com a felina Batendo a pata Na minha cara E miando Desesperada Ela miava Freneticamente E muito Muito alto Quando eu acordei O meu corpo Estava inteiro Dormente E dolorido Demorei Para conseguir Recuperar Os movimentos Completamente Minha boca Estava seca E tinha Um gosto estranho Felina Fazia de tudo Para me tirar Do quarto E ela só Se acalmou Quando eu levantei E saí de lá Eu saí Meio cambaleando Pois ainda Não sentia Direito As minhas pernas E qualquer tentativa Minha De voltar Ao quarto A felina Tentava impedir Confesso Que aquela noite Acabei dormindo Na sala E a felina Ficou guardando O meu sono Mesmo Nos dias Subsequentes Felina Entrava no quarto E saia correndo Assustada E também Não gostava Que eu entrasse lá Eu tenho que admitir Que só voltei A dormir No quarto Depois que a felina Voltou a usar A minha cama Para dormir Durante o dia E então Anei assombrados O que será Que realmente aconteceu Foi apenas Um sonho Intenso Ou será Que acabei Indo parar Em outra dimensão Ou ainda Algum tipo De energia Ou entidade Havia entrado Em meu quarto Beijos Assombrados A todos Beijo Para você Obrigada Que interessante Podia ser um sonho Qualquer Mas toda essa sensação De estar sendo sugada Para um outro lugar E acordar E acordar Com a gata Ali Porque é um comportamento Incomum dela Porque eu poderia perguntar Será que ela não estava Te chamando para fora Sabe gato Às vezes acorda a gente Porque quer comida Né Ô dona Vem aqui Me pôr a comida Dona não Né Minha criada Vem Estou querendo comida Você está atrasada Aquela comida já está velha Eu quero uma nova Acorde Né Então Quem tem gato Sabe que às vezes Alguns gatos Tem essa mania Né Eles vão mexer com a gente Para levar Pedir para a gente Junto Para eles beberem água Pedir para a gente Junto Fazer um carinho Para eles comerem Né Então Só que pelo que ela fala Isso não era um costume Da gata Sempre ela miava Pouco e baixinho E aí ela estava Miando desesperada Batendo Por que Ela ia fazer isso É uma pergunta Ela te levou Para colocar comida Água Para mostrar algum bicho Que ela trouxe de presente Ou não Ela realmente só quis tirar você do quarto Isso me lembra também Que dizem que gatos transitam Por várias dimensões A gente vê isso também em Coraline Né Quando a Coraline Ela passa para outra dimensão Tanto nessa quanto na outra O gato ele está nas duas O gato ele está lá E está aqui De boa Ele entra lá Ele volta para cá Então Será que o gato percebeu A gata percebeu Que ela estava em perigo Lá do lado de lá No astral Viu isso talvez Eu não sei E puxou ela de volta Realmente salvando De sabe-se lá o que Né Será que Quando a gente sai Tem o cordão de prata E tal Será que ela estava sendo sugada E estava correndo algum risco ali Sei lá Por que o corpo estava dormente Né Por que ela acordou Com aquela sensação Toda estranha Será que a gente realmente De repente Corre algum risco Quando a gente dorme Também Né Quem entende mais os assuntos Aí deixa nos comentários Já aconteceu algo com vocês Assim que o gato acabou salvando vocês Não só de situações físicas Como situações Astrais Espirituais Ou até de outra dimensão Digam aí Próximo relato O sonho É uma moça que nos conta Olá Ana Meu nome é Fulana E eu sou natural De Campo Grande Mato Grosso do Sul Esse relato Não se passa comigo E sim com meu pai E aconteceu quando Eu tinha 4 ou 5 anos Hoje eu tenho 27 O meu pai Em 1998 Foi chamado Para trabalhar em uma fazenda Num local chamado Tal Fomos todos para lá Meus pais Eu e meu irmão Com um ano de idade Na época E bom O lugar era incrível Eu amava correr descalça Por lá Comendo várias frutas Bem O meu pai Sempre foi sensitivo Sempre teve visões E sonhos estranhos E lá por várias noites Ele sonhava Com um senhor Com roupas de mineiro Esse senhor Por várias vezes O perguntava Se Se o meu pai Tinha coragem De guardar um segredo Isso no sonho E o meu pai Em sonho Concordava Que tinha sim Ele guardaria o segredo O mineiro dizia Que ali Por aquelas terras Havia um tesouro enterrado E ele diria O meu pai Onde estava Se o meu pai Não contasse A ninguém Depois de vários sonhos Com esse mesmo senhor Onde O mesmo pedia Que o meu pai Guardasse o segredo O mineiro Nunca dizia Onde estava Bom Os dias se passaram E os vizinhos próximos Nos chamaram Para ir almoçar lá Esses vizinhos Eram os moradores Mais antigos Da região E entre histórias De aparições Dali Contos Acular Meu pai Resolveu contar Sobre o tal mineiro Foi então Que o avô Dos donos Da casa Perguntou Meu pai Sobre as vestimentas E a fisionomia Do tal senhor Do sonho Meu pai Disse detalhadamente Sobre o sonho E o senhor Deu uma risadinha E disse ao meu pai Que no primeiro ano Dele morando Naquelas terras Há quase Quarenta anos Atrás Ele também Havia sonhado Com o mesmo Mineiro Mas que sumiu De seus sonhos Quando ele comentou Sobre Com a sua esposa Meu pai Meu pai Ficou surpreso E aquele senhor Não tinha cara De quem inventaria Uma história dessas Bem como Meu pai Contou Sobre o sonho O mineiro Nunca Ah tá Bem como Meu pai Sei lá Meu pai Contou Sobre o sonho E o mineiro Nunca mais Apareceu a ele Também Depois que ele Comentou do sonho Com o Vizinho Eu sempre Brincava com Meu pai Sobre uma Árvore Bem grossa E grande Que ficava Na divisa Das fazendas Que era oca Eu dizia Ao meu pai Que ali Estaria o tesouro Mas ele Nunca quis Mexer naquilo Segundo ele Se o tal Mineiro Não disse Onde estava É porque De alguma forma Meu pai Não o merecia E não valia a pena Caçar algo Que não era dele Bom Ana Não moramos Mais lá Mas sempre Imagino Como seria Se o meu pai Não tivesse Contado Sobre o sonho Naquele moço Naquele almoço Bom Ana Foi essa a história E naquelas terras Existem muitas Histórias assombradas Obrigada Por ler meu relato E beijos Beijos Para você Muito obrigada Isso é outra coisa Que acontece muito Em sonho O tal De revelar Um segredo Onde está O tesouro As botijas Enterradas Geralmente Eles vêm Em forma de sonho Aí eu falo Tá Pode ser só um sonho Mas sonhar Várias vezes Com a mesma pessoa Falando a mesma coisa Aí eu já não acho Que é só um sonho Uma invenção Da nossa cabeça Sonhos recorrentes Assim E coerentes Muito interessante E vamos agora Ao último relato Desta coletânea Sobre sonhos Coisas que acontecem Em sonhos Vixe Isso aí tem muita história Muita história De sonho Mas esses são Alguns deles E este é o último A mulher que pediu O luto É uma moça Que nos conta Olá Ana Meu nome é Fulana E sou muito fã Do canal Desde 2019 Não perco um dia Os seus relatos Apesar de ter medo Mas Não resisto Graças a Deus Não tenho dom E nem quero Esse relato Que vou contar Foi contado Pela minha mãe E isso aconteceu Quando ela era jovem Minha mãe Que aqui vou chamar De Carmen Bom Bom isso aconteceu Com a amiga dela Que vou chamar De Maria das Dores Elas eram jovens Adolescentes A Maria das Dores Era uma moça comum Vivia com a mãe E um dia Ela disse A minha mãe Que estava tendo Pesadelos E sonhava Com uma mulher Que lhe pedia algo Mas ela não sabia Dizer o que era Então ela disse Que estava com medo Que não podia dormir direito E logo a mulher Aparecia no sonho E minha mãe Lhe disse Por que você não Pergunta o que ela quer? Maria resolveu Então criar coragem E perguntou Perguntou Para a aparição No sonho Daquela mulher O que você quer? Aí a mulher Disse que queria Que ela usasse Um ano de luto E mandasse rezar Uma missa Para ela Usasse um ano De luto Seria tipo Usar preto Ficar de luto Por ela Durante um ano É isso? Naquela época Luto Olha lá Ela está explicando Naquela época Luto Era vestir-se De preto Por um ano E deixar De ir a festas A carnaval E tudo mais Então Maria Resolveu Fazer O que a mulher Do sonho Lhe pediu Falou com sua mãe E começou Trocou todas As suas roupas Por preto E começou A andar Pelo bairro E as pessoas Quando a viam Estranhavam Porque Como que uma moça Tão jovem Podia se vestir assim Se não havia Morrido ninguém Em sua família E as crianças Do bairro Começaram A chamá-la De zorro Naquela época Tinha a série Do zorro Na TV E assim Foi passando O tempo Maria sofreu Todos os tipos De preconceito Por suas vestes Pretas E então Passou-se Um ano No último Dia Do luto Maria foi A missa Com a mãe E assistiram A missa Na intenção Daquela mulher Que ela não conhecia E ao olhar Para as últimas Fileiras De bancos Maria viu Aquela mulher E ficou surpresa Mas A partir Daquele dia Nunca mais Maria sonhou Com a mulher Bom Ana Essa é a história Que a minha mãe Me contava Quando eu era criança Um beijo A todos os assombrados Beijo pra você Muito obrigada Coitada Dessa moça Será que foi Ela encontrou Ali A A Maria E pediu Acho que talvez Ninguém tenha Ligado pra morte dela Ninguém soube Da morte dela Vai saber Então ela queria Que alguém Ficasse de luto Por ela E pediu Pra uma desconhecida Ou seria Essa mulher Talvez uma Antepassada Sei lá Alguém Uma tataravó Que tenha morrido E aí Conseguiu chegar Nela agora Pra pedir isso Sei lá Seria uma completa Desconhecida Mesmo Que achou Alguém ali Que pudesse Ouvi-la E pediu isso Vai saber Já aconteceu Algo parecido Com vocês Manda o relato Pra gente Já aconteceu Algo em sonho Nossa Sonho Acho que Já aconteceu Alguma coisinha Com todo mundo Sabe aquele sonho Que você fala Cara Sonhei Né Sonhei com isso Sonhei com aquilo Isso é muito comum Eu acho que é um dos canais Que a gente tem Com o lado de lá Que todo mundo tem Né Não precisa ser médio Né A gente não consegue ver Com os olhos Não consegue ouvir Mas a gente tem o sonho Como todo mundo tem Então No sonho Alguma coisa Acho que pode acontecer Conta aí pra gente Espero que tenham gostado Da coletânea de hoje Um grande beijo pra vocês E a gente se vê No próximo relato Fui Tchau Tchau